Daniela Mercury podia definir-se de muitas maneiras, mas é nesta festa que se define melhor. Eu sou o carnaval, quer dizer que é o carnaval que me melhora, define como artista. Eu escolhi essa frase por causa do canto da cidade, porque eu estou comemorando 30 anos do canto da cidade, e porque eu me tornei uma grande divulgadora, promotora do carnaval da Bahia, através do sucesso dos meus trabalhos. Os sambas da Bahia estão na música da Rainha do Axé, desde o início, e voltam a estar agora no novo álbum e num documentário. As filmagens foram de Salvador a São Paulo, no carnaval de 2023, o primeiro depois da pandemia. No fundo é também uma celebração da vida, não é? Sem dúvida, Vitor. Eu pensei que iria sobreviver a dois carnavais em casa, mas foi de uma tristeza imensa. E o carnaval é vida, celebração de vida, sem dúvida alguma. Principalmente porque é encontro com as pessoas, não é? A gente não celebra a vida sozinho. Daniela Mercury é filha de um português, foi o pai que lhe passou o gosto pela música, e a avó, também portuguesa, que era pianista, dava concertos e adorava poesia. Eu me achava uma baiana estranha, uma baiana séria, uma baiana densa, uma baiana até melancólica. Encontrar Portugal foi me descobrir. A cantar a cantar, e quase sem dar por isso, Daniela Mercury já soma 40 anos de carreira. Qual é o balanço que faz de tudo o que fez até agora? Olha, eu me sinto muito realizada, muito feliz. Eu tive muita autonomia ao longo da minha vida. Fico muito feliz também com o meu trabalho pelos direitos humanos, que está associado à música. Pelas minhas canções estarem sempre conectadas com o tempo, com o meu tempo, com o país. E é assim que gostaria de ser lembrada no futuro, é isso? Eu não tenho muita preocupação em ser lembrada, não, Vitor. Eu sou muito do presente. Eu quero poder participar da vida do meu povo, do planeta, e espalhar beleza através dos meus espetáculos. Eu não tenho muita expectativa de nada pós a minha estada aqui nesse planeta, nessa vida, não. Enquanto houver vida, há festa, para Daniela Mercury tem sido uma vida cheia de carnaval. Viva o Brasil!